Segundo a ONU, mais de 3 mil civis morreram e outros 3 mil ficaram feridos na invasão da Ucrânia pela Rússia, que já se estende pela décima semana desde que teve início em 24 de fevereiro. Mas para além da crise humanitária, o conflito no leste europeu também traz prejuízos para a economia global, principalmente para o mercado de petróleo, o mais afetado pela disputa. E o consumidor brasileiro já sente os efeitos da guerra no bolso, com as sucessivas altas no preço da gasolina. Para o membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, deputado Édil Lopes, o Brasil deveria atuar na intermediação do conflito e buscar mecanismos para controlar o preço dos combustíveis no mercado interno. O Brasil tem que ter uma política bastante avançada na busca de construir a paz na Ucrânia e na Rússia. Feito isso, o país precisa adotar políticas pontuais de contenção, sobretudo de desigualdade de especulação e de ondulações no custo do petróleo para o consumidor interno. É preciso que o governo e a Petrobras, que é a protagonista de tudo isso, possamos encontrar um terreno propício para que não tenhamos sobressaltos de elevação de preço momentâneos assim que venha a causar transtorno à economia, mais do que os que já estão sendo causados. O consultor da Câmara na área de Minas e Energia, Francisco Souza, destaca que apesar das medidas de contenção adotadas pelo país, não é possível prever com exatidão o impacto que uma variação de preço em determinado elo da cadeia produtiva terá nos postos de gasolina. O que é que os países fizeram para atenuar esses impactos para os consumidores? Eles reduziram a carga tributária nos combustíveis ou concederam subsídios para determinadas classes de consumidores ou uma combinação dos dois, que foi o que o Brasil fez. O Brasil também reduziu a carga tributária e também concedeu subsídios. O que a gente tem que dizer também, levar em conta, é que os preços ao longo de toda a cadeia de comercialização dos combustíveis são livres no Brasil. Então, são livres no produtor, são livres no distribuidor, no revendedor, no transportador. Então, é impossível você precisar exatamente quanto que um aumento no produtor vai chegar na bomba. Outro setor da economia nacional bastante afetado pelo conflito na Europa é a agricultura, uma vez que a Rússia é responsável por suprir um quarto da demanda brasileira por fertilizantes, sendo nossa principal fornecedora dessa commodity. No entanto, o Brasil já busca alternativas para diminuir a dependência em relação ao fertilizante russo, como esclarece o consultor da Câmara na área de agricultura, Eduardo Maia. O Brasil importa cerca de 23% dos seus fertilizantes, ele importa da Rússia. E a Rússia vem sofrendo diversas sanções internacionais que geram dúvidas sobre a manutenção dessa oferta de fertilizantes. Por conta disso, integrantes do governo brasileiro já estão procurando outros fornecedores de fertilizantes. Inclusive, já existem conversas de representações diplomáticas do governo com o Canadá e Irã para que possam suprir essa demanda por fertilizantes. O coordenador da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Sérgio Souza, defende que o Brasil se torne autossuficiente na produção de fertilizantes, uma vez que é rico em jazidas de potássio. Mas, para ele, ainda há alguns entraves a serem vencidos. Qual é a dificuldade? Nós não temos um licenciamento ambiental que dá agilidade ou dá segurança àquela empresa que vem a explorar. Nós temos um problema de logística e uma demora muito grande numa instalação de uma nova logística, porque essas jazidas, elas estão normalmente, ou na grande maioria, na região amazônica. Nós estamos trabalhando aí a cabotagem, a BR do mar, uma nova cabotagem para o Brasil e para tornar isso viável. Era mais barato ontem eu trazer o fertilizante da Rússia, da Bela Rússia, do Canadá, do Irã, da China, do que produzido no Brasil. Hoje, já estamos com números de que já compensa produzir no Brasil. E aí A Bela Rússia e da Bela Rússia e da Bela Rússia e da Bela Rússia.